Há centenas de quilômetros de Gaza, moradores de um campo de refugiados em Beirute, no Líbano, acompanham os horrores da guerra entre Israel e Hamas. Muitos deles são sobreviventes palestinos de outras guerras. A reportagem é do Ben Wedman, da CNN Internacional. Idosos no campo de refugiados palestinos de Chatila já viram de tudo. Para os jovens, é apenas o começo de uma vida apertada. Com mais outras 14 mil pessoas e menos de um quilômetro quadrado. Nadra Diorhar, de 77 anos, veio para cá ainda bebê de onde ficava a então Palestina. Ela viu de longe e de perto, guerra após guerra. Mesmo assim, está chocada com as imagens de Gaza. Como eles têm coragem de fazer isso com as crianças, ela pergunta. Ela sente dor por todos os inocentes. Quando vejo crianças israelenses, penso que eles sentem o mesmo que nós quando perdemos as nossas crianças, diz Nadra. Uma criança é uma criança. A mãe de uma criança é uma mãe, seja ela israelense ou palestina. As cicatrizes do passado são fáceis de ver. Em setembro de 1982, os militares israelenses observaram enquanto os aliados cristãos libaneses assassinaram mais de mil civis palestinos e libaneses aqui e no distrito vizinho de Sabra. Cartazes de desaparecidos cobrem as paredes, com os rostos de heróis do passado que prometeram muito, mas conseguiram entregar pouco para as pessoas daqui. Os residentes do acampamento têm raízes em Haifa, Jaffa e Acre. Eles chegaram aqui depois do que chamam de Nakba, a catástrofe, quando mais de 700 mil palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas quando Israel foi estabelecido. As cenas de Gaza relembram um passado doloroso. Um passado que se repete, teme o comerciante Mohamed Yafif. Ninguém tem um pingo de humanidade, ele pergunta. Até uma pedra, quando confrontada com as notícias de Gaza, a amoleceria. Mas o mundo fecha os olhos diante de um banho de sangue. Os olhos aqui estão abertos, mas só podem assistir de longe. Os olhos aqui estão abertos, mas só podem assistir de longe. Os olhos aqui estão abertos.